Um beijinho pra mamãe e um abraço apertadinho Um beijinho pra mamãe com amor e com carinho Um beijinho pra mamãe e um abraço apertadinho Um beijinho pra mamãe com amor e com carinho A mamãe é tão importante, ela cuida também de mim Eu agradeço por sua vida, mamãe, te amo assim Um beijinho pra mamãe e um abraço apertadinho Um beijinho pra mamãe com amor e com carinho A mamãe é tão importante, ela cuida também de mim Eu agradeço por sua vida, mamãe, te amo assim A mamãe é tão importante, ela cuida também de mim Eu agradeço por sua vida, mamãe, te amo assim Eu agradeço por sua vida, mamãe, te amo assim Eu agradeço por sua vida, mamãe, te amo assim